Vou desafiar você Opa, dá pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar o som e te chamar A batida é empolgação, ela desce e vai e dá o show É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai Provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente aí ela tava comigo, já provoquei top também Tem estilo quando empina e faz o quadradinho Então rebola, rebolando ela desce Então desce, realmente aí ela tava comigo, já provoquei top também Tem estilo quando empina e faz o quadradinho Então rebola, rebolando ela desce Realmente aí ela tá população comigo, já provoquei top também Tem estilo quando empina e faz quadradinho Vai ter que dançar, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança E eu vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar, vou pedir pro DJ soltar um som te chamar Se tiver emoção, ela desce e vai até o show, é mistura do elétron com gozão Você diz que rebora, então vai, então vai, então vai Provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente a rainha, ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho, então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha, ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha, ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Big Frog MC Big Frog, Big Frog MC MC Sapão Vai ter que mexer Vou desafiar você